Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 13 de maio, eu sou a Ana Paula e estamos aqui no Aloy NSS para mais um Boletim para você aposentado e pensionista. E olha só, temos 14º salário NSS mais extrato liberado. Prepare-se aí, você que é aposentado do NSS de todo o Brasil. Eu não estou falando aposentado de um estado em específico, de uma região específica, não. Estou falando para o Brasil inteiro. Você é aposentado? Comenta aí para mim. Sim, eu sou? Não, eu não sou? Comenta aí qual é o benefício previdenciário que você recebe do NSS, pois a depender do benefício que você recebe, você pode ter uma série de outros direitos e vantagens. Então, o Aloy NSS está aqui para te ajudar e te auxiliar e hoje trago maravilhosa notícia para vocês. Tanto em relação ao 14º salário NSS, que saiu inclusive ontem, já no finalzinho do dia. Ontem foi um dia e tanto, hein, pessoal? Eu trouxe para vocês, inclusive, alguns vídeos ontem no decorrer do dia, pois várias mudanças ocorreram, várias coisas novas nós tivemos, recebemos as informações e eu tive que trazer para vocês. E ontem à noite eu recebi mais duas novas informações e eu já vim aqui correndo no boletim da manhã trazer para vocês essa maravilha de notícia, hein? Os aposentados, finalmente chegou a hora de vocês serem reconhecidos, de vocês serem valorizados. E nós temos que compartilhar todas essas maravilhas com vocês aqui no canal. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco todos os dias. Muito obrigada, gratidão pelo seu carinho, pela sua companhia, pela sua audiência, pois sem você esse canal não existiria. Então, muito obrigada por tudo e hoje 14º salário, mais extrato liberado. Prepare-se aí você aposentado. Além dessas notícias, dessas duas notícias, eu também vou trazer para vocês outras três importantes notícias. Por isso que é um boletim. O boletim é um resumo das principais e mais importantes notícias previdenciárias ou que é acerca de um aposentado, de um pensionista, acerca do idoso, da pessoa com deficiência, pois é disso que esse canal se trata. Quem não conhece o Alô NSS, eu aproveito para apresentar rapidamente. Eu sou a Ana Paula, de São Paulo, capital. Você está no Alô NSS, aposentado e pensionista. E esse canal é um canal exclusivo, focado em informações, notícias previdenciárias. Tudo que você precisa saber em relação à aposentadoria, pensão, benefícios previdenciários, aos direitos da pessoa idosa, os direitos da pessoa com deficiência, é aqui nesse canal que você tem as informações, tá? E antes de eu pegar e trazer já a primeira notícia para vocês, eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal, porque você vai ficar por dentro de tudo, você vai começar a ser notificado pelo YouTube e também fará parte de uma das maiores redes de apoio voltado ao público idoso, ao público aposentado, pensionista e pessoas com deficiência do Brasil. Lutamos por igualdade social, inclusão social, acessibilidade, justiça para todos os aposentados, para todas as pessoas do Brasil, né? Então, a gente, os excluídos agora estão voltando aí a serem vistos, estão começando a ser notados por todos e isso é graças a você. Que dá força, que compartilha os vídeos, que deixa like, que comenta, que cobra deputados e é isso que a gente quer para o nosso Brasil. Então, se inscreve no canal que é de graça, deixa o like. Para se inscrever, aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clica nele, estará inscrito, deixa o like, deixa o joinha, bastante joinha aí no vídeo e bora lá, antes de eu começar a primeira notícia, quero fazer uma enquete rapidinho aqui para vocês. Quem aí de vocês gostaria de sair das dívidas? Comenta aqui para mim, eu, aqui embaixo. Rapidinho, pessoal, é uma enquete rapidinho para a gente seguir o vídeo. Quem aí de vocês gostaria de sair das dívidas? Quem gostaria de sair das dívidas de verdade, de não precisar nunca mais voltar para o empréstimo consignado, nunca mais ter que ficar fazendo dívida, né? Conseguir ter tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar que tem um monte de conta e não sabe o que vai fazer no final do mês. Tem alguém aí que queria ter essa sensação, ter essa experiência de vida, ter essa transformação na vida financeira? Comenta aí para mim. Sim, eu gostaria. Eu quero saber quantas pessoas de verdade querem. porque eu estou aqui trazendo uma oportunidade de você tornar realidade esse seu desejo, que é o desejo de você se livrar das dívidas, você vai saber como se livrar das dívidas e nunca mais ter que voltar para elas. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai ter uma educação financeira. E tudo isso, pessoal, eu estou oferecendo aqui para vocês porque eu sou educadora financeira, também tenho formação em educação financeira, principalmente para o público da terceira idade e por isso que eu venho trabalhando muito com vocês essa conscientização das dívidas. Muita gente se envolve em empréstimo consignado sem precisar. A pessoa, ela não precisa de empréstimo, mas ela coloca na cabeça dela que a única solução para ela naquele momento é o empréstimo. E aí ela começa a fazer empréstimo. E aí tem pessoas que têm nove linhas de empréstimo consignado. E tem pessoas, o pior ainda, como muitos são aposentados, outros são idosos, outros são pessoas com deficiência, muita gente não sabe ler cláusula, não entende direito o que pode e o que não pode descontar no empréstimo e acaba tendo juros abusivos, juros muito alto. Então a pessoa, ela não consegue sair das dívidas, mas ela acha que não consegue. Eu converso com muitas pessoas e agora nós criamos uma rede lá no Instagram que chama Manual do Idoso. Quem quiser sair das dívidas de verdade, siga lá, pessoal. Eu vou fazer sorteios. A gente vai ajudar vocês a saírem de dívida de forma de grátis mesmo também. A gente vai sortear pessoas, né? Mas o que acontece? Muita gente precisa trabalhar a mentalidade. Antes de você sair das dívidas, antes de você começar, Ana, qual dívida? Eu quinto o primeiro. Como que eu resolvo isso? Porque eu vou ajudar vocês com isso também, né? A gente já tá preparando um material pra poder oferecer pra vocês que vai ensinar vocês a sair, a negociar dívidas, saber sobre juros, tudo isso. Mas antes disso, vocês precisam entender o que faz vocês gastarem. O que faz o seu dinheiro não render? O que mais consome o seu dinheiro? Como juntar dinheiro? Vocês precisam ter reserva financeira. Você sabe o que é uma reserva financeira? Comenta aí pra mim. Sim, eu sei. Não, eu não sei. Quem aí sabe o que é reserva financeira? Comenta aí. Eu não sei o que é reserva financeira, eu sei o que é reserva financeira. Reserva financeira, pessoal, é um dinheiro que vocês guardam todos os meses. Seja 10 reais, 20 reais, é um percentual do seu salário que todos os meses você guarda ele ali numa poupança. Esse dinheiro, ele vai rendendo, você vai investindo ele, né? E o que acontece? Se acontece uma emergência, que emergências que acontecem na sua vida? Ai, quebrou um telhado da casa. Ai, acabou meu gás. Aconteceu alguma coisa que não tava previsto pra acontecer e você precisa do dinheiro. O que você faz numa hora dessa? Por que você contrata empréstimo consignado? Não é por causa de uma emergência e você precisa do dinheiro? Então você vai ter sua reserva de emergência. A reserva de emergência é o que vai te garantir você não voltar pras dívidas. Você não ficar refém de empréstimo. Então você primeiro precisa se educar financeiramente nesse sentido. A como juntar dinheiro. E a gente criou aqui um planner no canal Alô INSS. O que é um planner? Ele é um curso financeiro que vai ajudar vocês. Tem vídeo-aulas na qual eu mesmo apresento essas aulas pra vocês nesse curso. Eu dou um planner pra vocês dentro, que é tipo um diário da finanças. E eu ensino vocês com mais de 20 ferramentas a como você vai juntar dinheiro. Não importa se você ganha um salário mínimo, que você tá lotado de dívida. Isso serve pra todo mundo e funciona. Todo mundo que tá comprando esse curso e várias pessoas compraram. Eu já tô cheia de depoimentos de pessoas me enviando por e-mail. E eu vou trazer pra vocês, vocês mesmos, trechos de vídeos mostrando pra você ver que aposentados, assim como você, que ganhou um salário mínimo, que tava cheio de empréstimo, estão conseguindo mudar a vida financeira. E não é milagre, não tem nenhum segredo, nenhuma técnica de que, ai meu Deus, coisa difícil, nada complexo. São coisas simples que funcionam, que funcionam com a maioria das pessoas que se dão bem na vida de forma financeira e que funcionam com você mesmo endividado. Você vai sair das suas dívidas. E pra você sair das suas dívidas e aprender a negociar elas, primeiro você precisa aprender isso aqui. A mudar sua mentalidade, a controlar suas finanças e a juntar dinheiro, a criar uma reserva financeira. E esse planner da riqueza que a gente chama, porque você vai sair do zero pra começar a ter dinheiro e riqueza não é você só ser milionário. A riqueza é quando você está em paz consigo mesmo, você vai conseguir através desse planner. Então, eu consegui fazer um preço bem bacana pra todo mundo conseguir comprar. A gente teve um investimento muito alto na construção de vídeos, de plataforma, de equipe, pra conseguir atender vocês e o link tá aqui no primeiro comentário por um preço muito bacana que é promocional, só vai durar mais alguns dias, tá? Porque eu não consigo manter esse preço por muito tempo. Então, quem tiver interesse, aproveita. Aproveita que você vai ter suporte, você tem tudo nesse curso aqui que vai mudar sua vida financeira. Então, tá aí pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos começar aqui o vídeo agora que eu já dei essa notícia, né? Vocês falaram que tem problema com finanças? Tá aí a solução. Agora é com vocês. E olha só, pessoal, charada do dia de hoje, o que é o que é? De dia está no céu e de noite está na água. Você sabe o que é? O que será que é que de dia está no céu e de noite está na água? Comenta aí pra mim. Comenta aí se você sabe o que que é. Porque essa charada do dia foi enviado por Maria Senhora Santos de Jesus. Maria, você tá aí online? Tá nos assistindo hoje? Quero mandar um beijo pra Maria. Um beijo grande, viu? Maria é inscrita aqui do nosso canal. Alô, INSS. Tá todo dia nos acompanhando e deixou essa charada aqui pra você. Eu quero ver se você vai acertar o que é o que é. De dia tá no céu e de noite está na água. É fácil. Vai aí que você vai saber, hein? Já, já vou trazer a resposta pra vocês. Se vocês querem ver sua charada no canal, faça como a Maria. Deixa ela aqui nos comentários. Comece sua mensagem com a palavra charada, porque assim eu consigo localizar ela. E quem sabe amanhã é a sua charada aqui no canal. Não esquece de deixar a resposta da sua charada, senão não tem como colocar no canal, tá bom? E olha só, vamos falar sobre o pagamento de vocês? Vamos falar sobre o salário mínimo? O salário mínimo pode aumentar finalmente. É uma boa notícia, hein? Isso tudo por causa da medida provisória 1091, que consiste na alteração do valor do salário mínimo com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Que é calculado hoje pelo IBGE e na estimativa da Secretaria de Política Econômica, da Secretaria Especial do Tesouro e também do Orçamento do Ministério da Economia. E atualmente, olha só como que tá a medida provisória, pessoal. Ela tá aqui, o prazo pra ela ser votada no Congresso é até dia 1 do 6. Ela já entrou em regime de urgência desde o dia 19 de março e o Congresso está discutindo, tem vários deputados que já estão ali articulando, para que na votação, que pode ser a qualquer momento, já que o prazo dela tá vencendo, e se vencer o prazo, o que que acontece se eles não votarem? O salário mínimo volta o valor que ele era no passado, 1.100 reais. E isso seria péssimo em um ano de eleição acontecer. Então eles não vão permitir isso acontecer, eles vão votar a medida provisória 1091 e pode ter uma alteração de salário. Tem deputados que estão pedindo um aumento, não é um aumento tão significante, mas é melhor do que 1.212. E esse aumento pode chegar até 1.300 reais aí, em média, o valor do salário mínimo, tá? Então é um ano de eleição, tudo pode acontecer, e se você quer melhorias no seu salário, é uma chance, é uma possibilidade. Vamos cobrar os deputados, pessoal, porque a medida provisória vai ser votada, tá nas mãos deles te ajudar. Então vamos cobrar, cobre o seu deputado, cobre o seu senador, vamos cobrar todos eles, porque eles vão votar em plenário isso daqui, para que a medida provisória passe e tenha alteração de valor. Se tiver alteração de valor, mesmo que seja pouco, já ajuda, é melhor que nada. Então vamos cobrar, tá bom? Eu conto com vocês aí nessa luta, para que a gente possa pressionar. Inclusive essa medida provisória teve várias emendas dentro dela. E a última emenda foi da deputada Zenaide Maia, perdão, senadora. Senadora Zenaide Maia, a emenda consiste em alterar o artigo 1 da medida provisória, que é o valor, dizendo que o valor do salário deverá ser de 1.248 reais, ao invés de 1.212. Então vocês teriam aí um aumento de 41 reais e 60 centavos, né, se isso acontecesse. Então a gente tem que pressionar, pessoal, para acontecer. O dela é de 1.248, tem deputados que deram um aumento de 1.300. Qualquer aumento que vier é melhor do que nada, não é verdade? Então a gente tem chance de pressionar. Ela deu a justificativa desse aumento, que em 2022 o governo não propôs mais uma vez o reajuste real do salário mínimo, prejudicando trabalhadores e também beneficiários do NSS e do seguro-desemprego. Cerca de 57 milhões de pessoas têm rendimento referenciado no salário mínimo, segundo estimativas do DISE. Então a gente vai continuar cobrando, é uma boa notícia aí para vocês. O salário mínimo pode aumentar e se aumentar vai impactar o valor das pensões, das aposentadorias, do auxílio-doença, do BPC Loas, todo mundo vai ser impactado. Então vamos todo mundo pressionar, já que a gente quer melhoria no salário, né? E olha só, notícias urgentes aqui para vocês, eu vou trazer algumas notícias rápidas em seguida, uma surpresa aqui para vocês, vou falar sobre o 14º, vou trazer sobre o extrato que já está liberado, vou trazer mais uma notícia que é importante também ainda, vou trazer sobre pagamentos agora em maio, tem muita novidade ainda, então não sai do vídeo, tá? Olha só, notícia 1 rapidinho aqui para vocês, notícia boa, né? Os gestores do INSS estão sensibilizados pela CGU quanto à governança e gestão de risco para a melhoria do atendimento ao cidadão. Ao assumir e gerenciar riscos e assegurar que as pessoas entendam suas responsabilidades para uma entrega mais eficaz ao cidadão, esses foram alguns dos princípios compartilhados pela Controladoria Geral da União, que é a CGU, com os gestores do INSS para a promoção de cultura da governança e gestão de risco em todas as unidades do Instituto, hein? O evento foi realizado em Brasília, Distrito Federal, e foi destacado ainda que a consultoria da CGU se trata de um caminho de indução da discussão para possibilitar a busca de soluções pelos próprios gestores do INSS. O secretário Leonel se disse otimista quanto à sensibilização, ele disse o seguinte, abre aspas, vejo com muita alegria a satisfação desse encontro com os colegas de alta cúpula que para estarem aqui estão deixando de fazer coisas muito importantes e fico satisfeito como técnico porque o principal balcão de atendimento ao cidadão do governo federal é aqui, disse ele. Então vamos ver, né? É uma boa notícia, a gente espera que essa sensibilidade surja um efeito, porque os aposentados precisam de bom atendimento. O INSS está com uma fila imensa de espera, tem muita gente que solicitou análise de benefício, aposentadoria, pensão. Quem aí está na fila de espera do INSS aguardando atendimento? Comenta aí para mim. Porque é muita gente, é mais de um milhão de pessoas, então tem que melhorar mesmo, tem que se sensibilizar mesmo. O aposentado paga ali a sua contribuição, os beneficiários têm que ter bom atendimento. Notícia 2, rapidinho aqui para vocês. Piso Nacional de Enfermagem nas mãos de Bolsonaro. Pessoal, o senador Paulo Paim comemorou nas suas redes sociais essa semana uma grande vitória que foi o piso salarial para enfermeiros, para técnicos e também auxiliares de enfermagem e parteiras. Esse é o PL 2564 de 2020, que é de autoria do senador Fabiano Contarato. E ele disse dignidade e justiça aos enfermeiros que cuidam tanto da gente, né? Não só os enfermeiros, como os técnicos, os auxiliares, as parteiras. E aí ele trouxe vitória, vitória ao PL 2564. O piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem foi aprovado e agora está nas mãos do Bolsonaro, né? Foi aprovado pelo Congresso e o Bolsonaro agora vai ter que dar aí o seu aval, né? O que vocês acham, hein? Vocês acham que o Bolsonaro vai vetar? Que o Bolsonaro vai aprovar? O que vocês acham? Vão comentando aí para mim que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a terceira notícia, que é a nova fase da pandemia. Olha só, pessoal. O tamanduá bandeira, o peixe boi marinho e uma espécie de macaco do Cerrado e da Amazônia se somam à lista de animais com infecção confirmada pela SARS-CoV-2. Ou seja, a infecção de animais das três espécies no Brasil revela que o coronavírus se espalhou no país de uma forma ainda mais espantosa do que a estimada, chegando à espécie selvagem sem contato muito próximo do ser humano. Olha isso. Por isso, foi identificado o vírus da COVID em peixe boi marinho, tamanduá bandeira, macaco do Cerrado, da Amazônia, animais que não ficam em contato tão próximo do ser humano. O alastramento entre animais evidencia que a vigilância da pandemia precisa se intensificar, ampliar, para evitar que o vírus encontre novos reservatórios e hospedeiros que propiciem o surgimento de surtos e variantes. E isso quem alertou não sou eu, não. Quem está alertando é o Alexandre Biondo. Ele é professor titular de zoonoses do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná. Então vocês viram aí que essa nova fase da pandemia ela pode ainda ocorrer um agravamento. Então a gente tem que ficar muito de olho para o governo a pandemia acabou. E para você? A pandemia acabou? Comenta aí para mim. Sim ou não que eu quero saber? Então essa notícia trouxe um alerta para a gente, né? Então eu achei interessante vir compartilhar elas com vocês, tá? E agora, pessoal, olha só. Nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação. Presta atenção nessa charge, que a charge sempre vem com uma crítica, né? Palestra e o tema é ética corporativa. E aí, olha só, aqui. Essa palestra está saindo caro para a empresa. Não se preocupe, nós vamos pagar sem nota fiscal. Pessoal, qual é a opinião de vocês em relação à ética em nosso país? Você acha que a ética, ela funciona? O que vocês acham? Funciona por parte dos políticos? Vocês acham os políticos éticos do nosso país? O que é ética para você? Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que é ética? Porque às vezes se falam tanto de ética, mas a gente vê tanta coisa que não enquadraria no que a ética fala. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Principalmente começando pelos políticos, que são quem deveriam ser referência para o povo. O que vocês acham? Os políticos são éticos ou não? Então, comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. E porque essa semana se falou muito de ética, né? Teve até aquele do Mamãe Falei, que falou das mulheres lá da Ucrânia, né? Da Rússia, lá da questão da guerra. E ele comentou das mulheres e foram para caçar o mandato dele. E deram todo aquele negócio falando da questão de ética. E a gente olha, não falando do caso dele em isolado, se o que ele fez é certo, é errado. Nem criticando, nem defendendo. Mas falando da ética, já que tocaram tanto nesse assunto falando de ética. Será que tem ética mesmo dentro do Congresso? Será que são éticos os políticos, né? Então eu quis trazer essa reflexão para vocês e eu gostaria que vocês comentassem aí para mim. Enquanto vocês vão comentando, eu vou trazer em breve o resultado dessa enquete aí, né? Sobre a ética para vocês. Eu quero falar sobre os pagamentos em maio. Pessoal, extrato liberado! Finalmente! Finalmente o INSS libera o extrato. A folha de pagamento virou aí. Muita gente me mandou mensagem dizendo que já consegue consultar o seu salário do mês de maio. E também a segunda parcela do décimo terceiro salário. Vocês estão conseguindo consultar? Todo mundo aí está conseguindo consultar? Pessoal, comenta aí para mim, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se vocês todos estão conseguindo consultar a sua parcela, a sua segunda parcela do décimo terceiro salário. Comenta aí para mim. Deixa aqui nos comentários. Sua folha já virou? Você já está conseguindo consultar o extrato? É uma boa notícia. É uma ótima notícia. O extrato está liberado para muita gente já. Se você ainda não consegue enxergar, não fique preocupado. Não é que, ah, não quer dizer que o seu benefício está bloqueado, aconteceu alguma coisa, tá? Isso daí você consegue ver se o seu benefício está ativo ou não. Quando você entra logo de cara no aplicativo, já mostra a situação do seu benefício. Então não se preocupe. O extrato, às vezes, é porque como está em processamento, às vezes demora um pouquinho. E aí ele vai atualizando quem é os primeiros a receber. Então é normal acontecer, às vezes, assim que acaba de virar a folha, você não conseguir enxergar de cara. Mas em breve vai atualizar, até semana que vem todo mundo vai ver. Mas já virou. E muita gente já está aí com o extrato liberado, tá? E quem recebe benefícios até um salário mínimo, tem data para receber o seu salário do mês de maio. E a data é aqui, ó, do dia 25 de maio até o dia 7 de junho, de acordo com o final do seu NIS, tá? Então, de acordo com o final do seu número de benefício, você recebe o seu benefício do dia 25 até o dia 7 de junho. Quem recebe até um salário mínimo. Quem recebe benefício que é acima de um salário mínimo, vão receber essa grana, essa bolada, aqui, ó, a partir do dia 1º de junho. E vai até o dia 7 de junho, de acordo também com o final do NIS, tá? Então, é uma excelente notícia e agora eu quero trazer mais boas notícias ainda. 14º salário INSS mais 13º salário. Daqui a pouco ainda tenho mais uma novidade para trazer para vocês, então não sai do vídeo ainda não. Vamos começar aqui. Sabe-se que o 14º salário, ele é um auxílio extra, né? Ele é um abono, é um 13º salário em dobro. Vamos dizer assim, para quem é aposentado, pensionista e beneficiário da Previdência Social. E por que isso? Porque vocês enfrentaram os impactos causados pela pandemia da Covid-19 e vocês foram quem levaram a economia do país praticamente sozinhos nas costas. Porque a maioria dos brasileiros, muitos ficaram desempregados. Então vocês, com o seu salário fixo, né, da Previdência, vocês salvou a economia do país. Vocês, vocês tinham que levar títulos de heróis. E o caso, ele ocorreu também por conta que o 13º salário, ele vem sendo antecipado para o primeiro semestre do ano, né? Desde 2020 isso acontece. O governo antecipou o 13º em 2021 também e esse ano também. Tanto que agora vocês vão pegar a segunda parcela. Então, desde o início da pandemia, foi assim que o governo fez com vocês. Antecipou o salário e aí, quando chegou o começo do ano, o que aconteceu? Vocês não conseguiram fazer ceia no final do ano. Muita gente não conseguiu. Não conseguiu fazer ceia do jeito que queria. Não conseguiu passar um bom Natal, um bom ano novo. Aí, virou o ano, a pessoa cheia de dívidas, porque teve que levar tudo nas costas. Aí, veio o IPTU, veio o IPVA, veio a rematrícula da escola, da faculdade. Então, as pessoas ficaram sem renda extra no fim do ano e isso prejudicou muito, fazendo com que vários aposentados e pensionistas se endividassem. Muita gente que é aposentada e pensionista não era tão endividado antes da pandemia, igual está hoje. E isso daí, o próprio Serasa enviou um comunicado falando sobre isso, uma pesquisa, mostrando números. É fato, pessoal. O endividamento no Brasil, ele subiu assim, ele mais que dobrou. Então, a gente tem uma esperança do andamento da medida provisória com o novo presidente da CCJ, da nova medida provisória não, né? Do projeto de lei, do 14º, com o novo presidente da CCJ e também com a cobrança que os aposentados têm feito. A Bia Kicis, graças a Deus, saiu da presidência da CCJ, ela que estava contra o projeto. O Artumar entrou no primeiro dia de mandato, já fez diferença, já designou relator, já abriu prazo para emendas, está tudo ocorrendo bem. O prazo de emendas já se encerrou, inclusive motivo de comemorar. Quem perdeu os vídeos de ontem, só resumindo para quem não conseguiu assistir, encerrou-se ontem o prazo de emendas para o 14º salário. O que isso significa? Que agora o Ricardo Silva vai apresentar o relatório, vai atualizar o sistema e ele já pode ser votado, pessoal. Agora, todo mundo cobrando o Artumar, que é o presidente da Câmara, e também o seu deputado, para que eles pressionem e que o projeto entre em votação, ele pode entrar em votação a qualquer momento. A qualquer momento eles podem colocar em votação. Por isso você tem que ficar ligadão aqui no canal. E eu gostaria de ressaltar também com vocês que o 13º salário, ele foi antecipado com o decreto. Ele foi assinado em março, o decreto de antecipação. Esse é o terceiro ano seguido em que os segurados recebem o 13º antes das datas tradicionais, que é agosto e dezembro. O valor da segunda parcela, ela corresponde a metade do valor do benefício mensal. Dessa parcela, no entanto, será descontado o imposto de renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo. Então, a alegria de muitos foi feita com essa antecipação e para muitos foi uma salvação no meio do ano. Para você, foi uma salvação antecipar o 13º agora? Comenta aí para mim. Vamos deixando aí. Vocês estão animados com essa antecipação do 13º? Vai te ajudar nesse momento? Você está passando por um momento que você precisa do 13º agora? Eu acredito que muito sim, né? E nós sabemos dessa importância, pessoal, do 13º e de toda essa antecipação, o quanto ela foi importante. Mas também sabemos da grande necessidade do 14º. Só antecipar o 13º, como que o aposentado fica no final do ano? Então, o 14º para o aposentado e pensionista da NSS é necessário. E hoje eu gostaria de saber um pouco da opinião de vocês. O que vocês pensam em relação à aprovação do 14º salário? Qual é o principal motivo que deveria ser aprovado logo o 14º para você? Vamos mandar para os políticos, porque eles precisam saber. Tem uns que não sabem. Comenta aí, qual é o principal motivo de se aprovar o 14º? Você vai falar para os deputados. Você, colocando aqui nos comentários que eu vou mandar esse vídeo para Brasília. Comenta aí para mim. Qual é o principal motivo que deveria ter aprovado logo o 14º salário? Seria alimentação? Seria aluguel? Seria as dívidas? Qual é o seu motivo? Comenta o seu motivo. Conta tudo para a gente aqui nos comentários, porque eu quero passar esse vídeo para frente para que os deputados possam ver os comentários de vocês. Que eles possam ler e ver que é uma luta grande o 14º. Então está aqui. O projeto chegou dia 9 de março na CCJ. Só que em março não teve trabalho no Congresso porque foi a janela partidária. Em abril foi as votações e colocando suplentes e presidentes nas comissões. No caso do Orto Maia, que foi nomeado, aí agora em maio que começou os trabalhos. E agora em maio já teve designação de relator, que é o deputado Ricardo Silva. Já teve prazo de emenda, já se encerrou o prazo de emenda. Grande vitória aí para vocês. E agora a gente vai acompanhar muito de perto, porque o 14º já pode ser votado a qualquer momento. Então fica ligeiro, porque hoje mesmo podemos ter novidades já sobre o 14º em Brasília. Então não perde o vídeo do canal. Para isso tem que se inscrever, tem que deixar like, tem que compartilhar vídeo, tem que acompanhar. Tá bom? À tarde eu vou voltar com mais um vídeo. E agora eu vou trazer uma dica de finanças que pode mudar a sua vida. Olha só. Quem aí já segue a página manual do idoso, deixa aqui nos comentários para mim. Vocês estão seguindo a página do Instagram, Facebook? Pessoal, quem não está seguindo, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque nessa página eu vou ensinar vocês a entrarem nesse mundo digital. A ganhar a independência de vocês. Sabe o que eu quero com vocês? Quando eu falo para você entrar nessa página, quando eu quero trazer vocês para o mercado digital, para vocês aprenderem a mexer com a internet, quando eu quero que você saiba controlar suas finanças. Muita gente fala, Ana, por que você está fazendo todo esse trabalho? Por que você está criando esses cursos online, essa educação digital, essa educação financeira para o público de terceira idade? Um público que muitas vezes é excluído. E nós estamos criando isso para que essa oportunidade te gere liberdade. Nós queremos, pessoal, o nosso propósito é você, né? Porque nós acreditamos que todo mundo que tem mais de 50 anos, a gente vê a exclusão, a diferença, como é que é no mercado de trabalho. Todo mundo precisa ter liberdade financeira para não depender de ninguém, nem da aposentadoria do governo. Acreditamos que todo mundo que tem mais de 50 anos merece se divertir, merece se relacionar para não ter doenças, nem aumento de risco de depressão. Por esse motivo, nós acreditamos que a educação digital, ela seja o caminho para a sua liberdade financeira, para a sua diversão, para o seu relacionamento, para as pessoas com mais de 50 anos. Já que a geração prateada, ela não nasceu na era digital, mas ela vive nela hoje. E nós criamos cursos online aqui para vocês, oferecemos, através de nossos cursos e também conteúdos gratuitos que a gente tem nas nossas páginas, aqui no canal mesmo, é de graça, tudo. Nós levamos a quem tem mais de 50 anos a inclusão digital, o acesso à educação financeira. E isso vai desde informática básica, passando pelo conhecimento de redes sociais, até a oportunidade de você criar um negócio online de renda extra, até um negócio do próprio digital baseado em seu conhecimento. Então, se você tem mais de 50 anos, se você também acredita que você pode ter liberdade, ou se você quer, às vezes você não acredita, porque a gente não acredita no que a gente não conhece, né? Mas se você quer, é um desejo seu se divertir, se relacionar, usando bem as ferramentas digitais, evitando cair em golpe, segue o manual do idoso. O link está aqui no primeiro comentário, se seu objetivo é viver bem, o nosso é ensinar a você como usar a internet para isso. E como você fazer o seu dinheiro render, como fazer acontecer as coisas na sua vida. E por isso que eu trouxe aqui agora, de graça para vocês, 6 motivos para você começar a poupar dinheiro. Porque a maioria das pessoas que têm dificuldade financeira hoje, não poupam dinheiro. Você sabe poupar dinheiro? Comenta aí para mim. Comenta aí que eu quero saber. Olha só, aproveita e comenta aí se você tem mais algum bom motivo para começar a poupar. Eu vou dar alguns, isso aqui não é uma regra, mas são os principais. O primeiro é que você crie uma reserva de emergência. Você vai criar o hábito de guardar dinheiro, e você guardando dinheiro, você sempre que passar por um apuro, um aperto, um imprevisto na sua vida, você não precisa correr a empréstimo, correr a dívida, porque você tem uma reserva. Então você consegue usar aquele dinheiro que você guardou já para caso acontecesse isso. Você tem uma boa vida na velhice, porque você não tem que se preocupar só com a aposentadoria, só com aquela única renda. Você tem outras rendas ali, você tem outro dinheiro guardado, você tem uma segurança, um equilíbrio. Você pode dar uma boa educação aos seus filhos, aos seus netos. Imagina, você consegue pagar uma aula de natação, uma aula de inglês, uma faculdade para quem você ama, consegue ajudar nisso também, consegue ajudar a pessoa a poupar dinheiro também, que você vai ter conhecimento. Você não tem que depender de dinheiro dos outros, você não tem que fazer dívidas, você não tem que fazer empréstimo. Você vai ter liberdade para fazer o que você quiser, vai ter uma vida sem dívidas. Esse é o desejo de vocês? Comenta aí, o que faz, o que você faz para economizar dinheiro hoje? Eu quero saber. Então, entre no nosso Instagram, tá? O Instagram é Manual do Idoso Oficial. Clica aqui no link que está no primeiro comentário, vai lá. Inclusive, quem quiser, lá a gente está vendendo um planner financeiro para já ajudar vocês a começar do zero. Quem não tem conhecimento nenhum com finanças, não sabe nem por onde começar a guardar dinheiro, quem precisa realmente melhorar essa situação financeira, vai estar lá, um curso com preço bem bacana, que é o preço de lançamento que eu estou fazendo para vocês, que você vai entender como que o seu subconsciente está bloqueando a sua prosperidade. Pessoal, você vai aprender por que sua vida não decola, sabe? Você já teve aquela sensação que não importa o quanto você trabalha, o quanto você se esforça, o quanto você desceu melhor, você nunca consegue chegar onde realmente você quer? Isso daí não é culpa sua, pessoal. Existe um motivo para isso acontecer, mas eu quero saber até quando você vai nadar contra a maré, né? A sociedade, ela nos faz muitas vezes acreditar que existem dois tipos de pessoas. Pessoas comum que parecem ter sido programadas para viver uma rotina dura, cansativa e sem grande resultado, e as pessoas bem-sucedidas que têm uma vida que parece fluir de uma forma muito mais simples, fácil e lucrativa. E elas parecem ter algum tipo de superpoder, não é mesmo? Porque no fim das contas, conseguem tudo o que desejam e mesmo que algo de ruim aconteça, elas conseguem se reerguer e se recuperar muito mais rápido. Mas o que que eles têm que você não tem? A boa notícia é que essas pessoas, elas são extremamente bem-sucedidas, elas não têm nada de especial e diferente de vocês. A única diferença é que elas entendem como funciona as finanças pessoais, o jogo da prosperidade. Elas sabem como usar as ferramentas certas para se darem bem na vida. E é isso que eu revelo para vocês nesse curso do Planner da Riqueza, né? O que elas fazem todos os dias para se manter em um alto nível. E aí você vai sair desse ciclo de escassez que vocês estão, que muitos chamam de azar, de má fase, situação difícil, que é facilmente explicado, inclusive, né? Dentro desse curso que eu falo para vocês. Então, pessoal, é o momento aí de vocês fazerem uma transformação na vida de vocês. E quem quer fazer essa transformação, aproveita para comprar o curso, que ele está bem baratinho, e já mudar isso, tá bom? Agora, olha só. 13 de maio, abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência, em 1822. No dia 13 de maio de 88, após seis dias de votação e debates no Congresso, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Olha só, né? Que legal. E hoje se comemora esse dia. Então vamos comemorar, né? Viva a liberdade. E olha só. Resposta do charado do dia, o que é o que é? De dia está no céu e de noite está na água. A resposta é a dentadura, pessoal. Tá aí a resposta da charada da Maria Senhora Santos Jesus. Um beijo para ela pela colaboração. Comenta se você acertou, se você errou. Eu espero vocês à tarde, que décimo quarto pode rolar hoje ainda. Então fiquem ligadinhos e um ótimo dia a todos. Até mais tarde. Eu espero vocês à tarde aqui.